E aí, Pedro, tudo beleza? Oi. E aí, como foi a conversa com o André? Tá, eu falei que você pediu. Aham. Tá, eu falei que você gosta dele. Mais uns 30 itens da lista. Vai, por favor, me fala. Ah, Sofia, ele falou que gosta de mim também. Vai, eu tenho certeza que sim. Sofia, eu acho que você deve esquecer essa história com o André. Ele não tá muito no clima de ser seu amigo. Sério? Eu não estou brincando. Ah, vai ver se ele muda de ideia. Ah, Sofia, acho que foi o Sarabarra do meu irmão. Pra mim foi Sarabarra e não pedi desculpa e não ser amiga do seu irmão. Meu Deus, como você é teimosa. Dá pra deixar de querer ser amiga dele e seja minha amiga. Eu considero você como o meu melhor amigo, mas eu também quero que ele seja meu amigo, tá? Oh, Sofia, espera.